Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do INRI, que é aqui no canal do Zang. Na última parte, se vocês se lembram bem, a gente estava passando por poucas e boas aqui com os anões e os diversos inimigos que arranjamos no caminho, que no caso foram a invasão aqui, que provavelmente vai pegar nossa cidade aqui na montanha dos dragões nesse turno, que eu não vou conseguir chegar lá. Enquanto eu estiver aqui, só que esses exércitos não vão correr. Talvez eu escorra pela presença da Tyria aqui perto, mas se não correrem, a gente vai ter que atacar eles nesse turno. O Torgon está sozinho aqui, com um exército de só mineradores, e embora a resolução automática ajude por causa deles, não acho que vai ser suficiente para conseguir bater em todo mundo ali, né? Mas vamos tentar chegar mais perto aqui do anão branco, para a gente pegar a interceptação subterrânea dele, enquanto a gente continua melhorando as nossas cidades aqui, né? Porque não está fácil. É... 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 Isso aqui eu deixo uma atenção do quê? Arqueiros, Piqueiros, Guarda Marinha, tá? Com pensão, melhorando isso aqui. Assombrada... Não, melhor esse aqui do Porto primeiro, porque o Porto ainda me dá mais dinheiro. O Barak da Osbag vai cair de novo, como esperado, sempre cai, mas eu realmente espero que eles não ataquem neste turno na Montanha dos Dragões para conseguir chegar lá a tempo. Enquanto eu não chegar ao terceiro estágio da invasão dos Anões do Caos eu não posso ficar me expandindo loucamente, porque eu vou me ferrar muito. Só tentar pegar essa provis de cara que é azul aqui e fortificar ela o máximo possível até chegar a hora, porque me expandir e não está dando certo, como esperado eles vão atacar agora, eu vou tentar defender embora não tenha força nenhuma, mas pelo fato da maior parte das unidades deles são um lixo, então eu vou tentar defender. Infelizmente não deu certo a defesa, né, e perdemos a nossa cidade. Alguém influencia por perder a nossa cidade? Pô, jogo, não tenta fazer eu me sentir bem, porque eu não estou me sentindo bem. Ai, seu desgraçado, vem cá. Vem cá que você não vai fugir, não. Vem cá, vamos vindo para cima dos outros aqui também, que eles estão tentando chegar nas minhas outras províncias do outro lado. Coloca energia potencial. Aqui na mina de ferro negro eu vou recrutar um outro senhor, né, porque eu preciso... Olha o Lauro, que acabou de morrer aqui. Ganhei de experiência 100 por turno no exército. O cara é uma máquina, velho. Acabou de morrer e já voltou. Eu preciso que ele colonize ali o cara que é azul para mim de novo. Tá, dois exércitos na interceptação e eu não consegui pegar. É sério isso? Não, não pode ser verdade um negócio desse. Não é possível, velho. É obviamente que eu vou perder o Monte Frisquig de novo, né, porque... Por que não? Por que não perder o Monte Frisquig de novo? Eu posso perder ele toda hora, velho. Que pariola. Tá o Torgren pra gente derrotou os dois caras com um exército só de minerador. Aqui só tem minerador também, né, mas recrutar... Vou ter que recrutar um senhor pra brigar com um anão branco aí, velho. Bom, já tem um mago que é superior, né. Acho que o mago da vida agora seria útil. Reciclista de ataque de projétil, atiramento do inimigo local, ou da luz, ou do metal. Vamos pegar uma princesa. Bônus de investida, liderança pro exército e reciclista de ataques à distância. Bom, você é arqueiro, então... Essência de ataques à distância pode ser bem útil. Caso eles não alcancem no próximo turno, a gente pode pegar aqui, sei lá... Com a águia é bom pra brigar com o anão branco. Pega um piqueiro. A águia é muito cara, né, velho. Se a gente pegar uma galera que tem dano perforante, a gente já ajuda pra brigar com eles. Que eu só tenho aqui... Uma unidade de linha de frente que não tem dano perforante. Mas só consegui recrutar uma, então... Pega isso aqui que a gente levantaria. Está difícil, meus amiguinhos, está difícil. Espero que vocês conseguissem chegar do outro lado lá e eu não consegui construir muralha pra tudo isso aqui ainda. Porque eu estou focando em tentar construir aqui, né, mas também está muito difícil. Que campanha, que campanha, meus amigos. Se eu que tenho essa maneira de construir muralha em tudo, estou sofrendo, imagina quem não tem. Finalmente, né, velho. Tá difícil essa terceira interpretação aí? Ah, a terceira interpretação não veio pro meu exército principal. Interceptação de Goblins, mata... É muito rápido! Liberia um regimento enomado aqui, do Amanar. Apenas nas horas de maior necessidade que um Marrowing se levanta para a superfície para consumir aqueles que tentam causar a ruína de Lothurn. Atributo adquirido, martelo anão. O último balão urt dos Dawei não teve sorte dessa vez, mas ele certamente voltará em busca de vingança. Derrotou o Grombrindle. Atributo causa pavor a lutar contra anões. O Gringor soltou um Wai em Piteldorf, que é aqui, né? Bom, não é meu problema, então. Ah, ele não está no alcance de reforço. Eu não tenho tempo para isso. Mas os Cisários deles também não tem força para pegar nenhuma cidade minha, aparentemente. Então o que eu vou fazer? Como essa é a última cidade dos anões, e eu quero que eles realmente se matem para destruir a facção de vez, vamos pegar um monte de gombade. Segue o dragão. Ignora eles. Seu último ponto, o Henrique vai para... Deixa eu ver... Difícil a hora. Escolhe o último ponto. O que você quer? Lança setas... Não. Esse aqui... Grandiaga, Leão de Guerra, Kawaii, Sagador Eliriana... Não. Acho que de uma ideia eu já peguei tudo o que eu queria para você. Vamos aumentar a sua força da arma então, eu acho. A nossa maga, a gente coloca aqui os purgos da corrupção. Quem mais tem ponto para gastar? O Heitor. Heitor, você vai de força da arma. Tá ali os cara, vamos chegar para ele de novo. Vem para cá. Paro de cobrar tributo aqui por enquanto. Melhor esse teste eu vou colocar a Muralha. Cheguei a Hierópolis... Na verdade que floresce o sombrado primeiro. Muralha. Eu estou traumatizado já. Eu vou arrucar os dragões de Canador. O crown, Prince. Não. Encontre isso! Eu posso oferecer assistência? Quanto custo? Nossa, 3.800. Tem 800 de manutenção para segurar um bicho desse. Mas ele é o catiço, né? Porque é o principal Merwin do Marla. Ele deve ser gigante também. Ele tem 1.000 de dano da arma. Esse bicho provavelmente eu vou colocar no exército da Chile. A Muralha já tem um dragão, né? Então não sei se eu coloco. A dela na verdade eu quero fazer leões e os dois dragões. Talvez no próximo eu não coloque nenhum monstro. Só a Manar e os elfos. Mas definitivamente eu vou chamar essa belezinha para brigar alguma hora. Você também acredita que você pode avertir Caledon? Valmyr, que é paz? Ah, eu não quero. Cara, que hino também não, porque você está de aliança com o Império. Se a gente fizer paz, depois você vai me atacar e arrastar o Império junto. Não que ele não vai vim de qualquer jeito. Mas essa facção está com cidade, velho. Porque ela deveria estar vindo se matar lá nessas cidades. Eu não tenho dinheiro para colonizar ali. Mas talvez eu ganhe atacando um monte de Gumbadis se eu alcançar nesse turno. Do qual eu não alcanço. Já tem um exército sendo feito aqui de mineradores também. Esse ouro vai me ajudar bastante, já que meu vassal não me ajuda. Será que dá para fazer uma emboscada? Eu não tenho nada. Absurda, J расpecie o inimigo. Você não deve estabelecer suas mãos. Asurian, pegue-os. Resilda do Torgrim, morreu, gente? Acho que morreu. Aqui eu tô perdendo ordem pública Ou seja, também vou começar a perder Renda daqui a pouco Ai, ai Passo mortal Bom, ali eu vou perder Meus caras da caraca, eu tenho que tentar Melhorar essa ordem pública também, que tá horrível Mas ao mesmo tempo eu não posso Porque eu tenho que gastar dinheiro Pra construir a montanha dos dragões De novo Estamos aí, tendo um momento maravilhoso Mas se livrar dessa facção principal dos anões Já vai ser uma dor de cabeça A menos pra gente O Império tá aí expandindo as alianças dele As alianças subterrâneas Expandindo as alianças dele aí pra Talvez chegar na gente, né Será que se eu fizer uma emboscada eu consigo pegar eles Surpresa Convocação dos Arautos A parte mais letal dos exércitos de Ultum Acaba de ficar ainda mais letal Manutenção menos 5% para unidades de saqueadores ilirianos Top Agora vamos atacar aqui o Monte Bombadio Vou falar pra vocês Então meus queridinhos Chega Eu vou ter que lutar Porque senão essa resolução automática vai matar o meu exército inteiro Beleza Henrique E seus dragõezinhos seguem aqui O guarda marinha e o outro arqueiro fica aqui Vocês lanceiros vão na frente Como sempre Vocês espera Maga Tá numa carruagem, né Espera aí Príncipe de Cacônicos Pra quem quiser ver aqui a diferença do Príncipe de Cacônicos Regimento Renomado pro outro Esse que tem as espadas acesas são Regimento Renomado As lanças acesas E o da direita, que é a esquerda no caso, né É o normal Então a armadura deles é um vermelho mais vivo Então é bem legal Ok, vamos lá Piqueiros Sobe aqui Por enquanto eu não tô vendo nenhum arqueiro ali Ah, tô vendo aqui no meio Mas a gente vai conseguir evitar quase todos eles Aí leões brancos já podem vir em seguida também Tem uns, o que, patrulha de arma grande? Pega Olha o tanto de skill que o Henrique tem, velho Esse aqui tá quase vendo um MOBA, Warhammer Tanto skill que os cara tem agora Bom, minha magra pode chegar aqui perto Temos magias pra soltar de fogo Tome sopro Bom, eu vi que essa linha era bonitinha aí Então Não dá pra resistir, né Gente Agora os nossos arqueiros Bora do trabalho também Vamos dar um sopro ali, meu dragão Levanta aí Vem aqui, ó Ué Adoro quando eles desistem do nada Ah, cansei, cansei Não quero soprar mais Ok, deixa eu pegar Tudo bom Vem aqui A s Ganzz DJ BF Deus Toma A gente precisa ligar Cônicos, vamos quebrar aqui a muralha O portão quer dizer Pode acertar a galera lá dentro e ver se consegue A gente manda essa daqui Henrique manda essa daqui Vamos botar essas reservas de mitos de magia aí A gente vai bater no portão aí que ele abriu para trocar vocês, como sempre Tarqueiros podem mirar esses outros mineradores agora que ele já foi O general de vocês está aqui em baixo, hein? Vai lá pegar ele O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? É desculpado pelo volcânico! Ah, traz aqui uns caia para brigar com a gente Manda! Comunique é 120% de resistência de fogo, ele não vai nem ligar com o que vai acontecer agora. Hum, ele tá tomando dano da magia. Comunique, nós estamos dando uma magia de fogo, tendo 120% de resistência de fogo. Temos um probleminha aí, hein? Eles pararam de bater no portão, né? Sempre. O general dele fugiu pra onde? Eu nem vi, mano. Ele morreu? Eu nem vi, juro. Nossos sonhos foram destruídos! Os dragões rolamam! Hum, parece que alguém quer desafiar os príncipes dracônicos de Kaledor. Pois não. Venham! Você não pode parar de bater? Não! 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 E agora foi a ultima cidade deles, e agora eles vão ter que atacar a gente pra valer. Ok, vamos pegar, não vou pilhar, embora o dinheiro é bem tentador. Traz-os a morte! Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. E agora temos o nosso ouro aqui, maravilhoso. Nossa maga pode colocar reconhecimento, vou pegar itens mágicos dele. Monte for Squiggy já tá com muralha agora, beleza. Posso me livrar dela. Pelo menos pro nosso dinheiro voltar. Ó um cara que é azul de novo aqui. Aqui volta a ser a montanha dos dragões. Pode ser que alguém venha me atacar nesse tempo que eu estou vindo aqui, mas... Não dá pra evitar. Se vocês continuarem fugindo assim, eu consigo pegar eles com o outro exército lá, enquanto eu ando com marcha com esse aqui. Tá, coloca esse aqui agora pra beneficiar os leões. Eu preciso de um grande repositório e um ferreiro de Tio Mar. Bom, esse dinheiro que sobrou eu vou gastar pra melhorar aqui em Pinhasco Negro, talvez nem Pinhasco Negro aqui, construir um negócio aqui da Ordem Pública, pra ajudar a gente. Estão sem cidade, né, só pra confirmar. Beleza, não importa onde vocês forem, agora eu consigo bater em vocês. Quem sabe no próximo tour eu consigo fazer aí a caçada a mais um dragão, né, que é o que tá ali em cima. O programa dos anões tá quase resolvido, agora só falta cair em cima dos orques de novo, ter um pouquinho de paz. Interceptação, beleza, cara, era isso que eu queria. Cara, Zakara aqui destruída, e lá se vai a facção do Rei dos Anões. É triste, mas é necessário ser feito. Aí ele vai vir pra cá, não é marcha. Mas, eu acho que eu consigo alcançar ele. Tá, se aproxima aqui. Quanto você gasta pra atacar ele aqui? Não muito. Ataca aqui. Tem que correr... Se eu soubesse que ele ia correr tanto, eu não... Não tinha vindo tanto pra cá. Agora vai começar tudo de novo. Pegue o pombo... Tá, volto a cobrar tributo aqui, vai subir um pouco a nossa renda. Um monte de combate, por enquanto não dá pra fazer nada. E aí, vamos fazer o seguinte, já que você resolveu essa treta gigantesca aí, vamos no... Dos Calangos. Que é o dragão estelar, né? Ou o Sopro Gérido. Acho que o Sopro Gérido nos deve uma revanche digna. Vamos nele. Beleza, vamos lá esse morrinho que tem aqui em cima, pra ajudar a gente a defender. Vou deixar os lanceiros na frente aqui, eles são os mais cartáveis. Acho que eu só vou te colocar aqui, pra gente deixar o que dá a resistência a dano perto de todo mundo. Pra que eles não querem dar a volta pra gente, o caramba... Tem reforço, então tem que pegar uma posição boa. Você que é o único arqueiro que não tem at grande, fica no meio. Que de repente, de onde eles pular, a gente consegue fazer alguma coisa. Todos girados pra cá, por enquanto. Príncipes Dracônicos, como eu vou utilizar vocês, é a pergunta. Eu também não sei. Provavelmente algum de vocês vai se machucar bastante aqui. A Maga fica aqui no meio. Guarda Argêntia... Fica aqui. Fica aqui a outra. Aí vocês dois podem ficar... Oh, caramba. Ai, qual que é a Guarda Argêntia que eu não chamei? Essas duas. Fica aqui. E já fechamos tudo ali. Meus degagões e o Henrique vão brigar com os bichos voadores deles ali. Vamos tentar. Então, bora lá. Vem se o desafio desse degagão é derrotar a criatura e os aliados dela. O plano é esse. Acho que eu consigo peitar o degagão deles ali. Vamos pegar essa serpigiada aqui, já que ela está moscando. Aí... 100 motos caramosa, por favor. Esse aqui vocês matam. Pode ir pra cima. Tá, ele correu. Deixa que o Henrique enfrenta ela. Pega essa Fênix aqui. Os que eco no horizonte se aproximam cada vez mais. Deixa que se aproximar, bicho. Pega esses papelobos aqui. Tá, vira um pouco os projetos pra cá. Tem bastante gente vindo. Já pousaram aqui na minha... Na minha infantaria. Dá um buff pra você, Henrique. Se cure, principalmente. Tá, agora que você já se curou, dá a volta aqui. Vamos pegar aquela galera. Essa batalha com o exército avançado é outro nível. Porque eu sofri muito no começo da campanha só com piqueiro básico e arqueiro normal. Vamos lá, mina Itnir. Vamos botar esse dragão pra correr, velho. Tá, arrumei a formação aí. Esse aqui é o meu gigante tá fugindo aqui. Com os mamutes vindo aí. Paralhe aí Itnir, o povo acredita em você. Boa. Jogos por favor! O seu lado. Arigagão é foda, pô! Cada um de vocês vem pegar um mamute aqui Bom, eles já estão sem general, sem nada, então eles vão correr já já Vocês viram pra cá, já estou quase em pensei em correr ali, é Foi, beleza Brabo Muito bom, muito bom É só matar esses mamutes aqui pra fazer a janta de hoje, né velho Porque o dragão passa fome Beleza, está garantido o jantar de hoje Beleza, só quero usar spoiler para os batalhas desse aqui que vai ser... É, 3 mil, vale a pena Vamos pegar a reposição Beleza, ganhamos aqui a essência do eclipse, atributo Assim como a empoderava Lamorelx, a luz oculta da lua natural eleva a proeza marcial de Henrique Deutou o Lamorelx Ataque por pacor mais 12, força da arma mais 20% Por 20 turnos teremos resistência física em 15% para todas as unidades de todos os exércitos E 50% de redução de perda de vigor para todo mundo Ganhamos a lança com o toque lunar O poderoso toque do dragão lunar Lamorelx encantou essa lança Agora ela é capaz de superar até inimigos mais esquentadinhos Dando perfurante mais 50% Possibiliza ataques de furio mortal E ganha a habilidade de rajada de vento na arma E liberamos também o próprio dragão para recrutar Beleza Como é que estão os resultados Henrique? 96% de ataque corpo a corpo? Pouca coisa, hein? Estão aparecendo todos os atributos aqui mesmo? Estou na dúvida Está aqui 1, 2... Acho que temos um problema Porque o atributo do ink não está aqui Está vendo? O que ele ganhou agora Eu derrotei lá o dragão O do fogo está aqui O dragão negro está aqui Esse que eu derrotei agora do sopro gélido não está Estrela, vamos ver se no próximo turno não aparece Senão eu tenho que reportar para a empresa E torcer para eles verem Que é um negócio importante isso É... O cara que derrotei para deixar esse level 4 E evitaria alguma dor de cabeça no futuro É... Eu preciso de bastante dinheiro Bom, essa lança Já que o Heitor é um cara que usa alabarda Eu posso colocar para ele Essa lamina com um toque lunar Eu ganhei arma e não ganhei atributo Eu achei muito estranho isso É... 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 Tá... Como que ele sumiu de repente? O que que ele fez? Caminho subterrâneo? Ó... Não sei... Ele sumiu Para o poder Você volta para cá Aqui a gente pode colocar... Isso aqui Para dar... Guarnição Eu volto com o negócio do ferro Uma muralha de ser construída Ah... Henrique Temos mais uma batalha para você agora Esse aqui é o decagão Inclusive deixa eu ver esse decagão Ah... Isso ainda aparece na ordem Também os decagões que aparecem Né? Regrutador Cercador Sumucifador Não Dragão Negro Não Luz Reluzente Gordinar Não é Tá... Nada então Beleza É... Bom, temos mais uma briga para você Henrique O Emirati Dragão Eterno Agora eu já estudiou meus lagartos Vamos ver se a gente consegue Acho que vai ser tranquilo Esse aqui para mim é um dos dragões mais bonitos que veio nessa DLC gratuita Ele tem um visual bem especial Mas eu duvido que as habilidades dele que estão aqui também vão estar na... Quando a gente recrutar ele Ok... Esse aqui é uma batalha mais campo aberto Então não tem muito para onde correr Mas assim como a gente também não tem, eles também não tem Então vamos fazer a formação aqui Por favor, joguem magia na gente Porque como sempre tem que mostrar aqui esse absurdo de resistência a magia Ah... Uma coisa também que eu quero tirar print é esse negócio aqui De resistência a fogo do wing Cadê? Porque eu tomei dano de uma magia de fogo tendo 100% de resistência a ela Então... Quero tirar essa dúvida aí Então vocês vão vir para cá Os dragões... Aparentemente é a única unidade voadora que tem aqui Ah, tem os terradontos ali também Mas de boa Que que é esse aqui? Leões brancos Fica aqui Esse desafio deste gagão é derrotar criaturas aliadas dela Ok... Faremos isso agora Então vamos solar esse dragão aí Tá, vocês virem para trás aqui Tá uma atira de salamada aqui Vocês aqui E outra atira de salamada aqui na frente Joga aqui a... Bônus da galera aqui Conex à minha preferência Príncia Emric Ó Que 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 grappling Conex à minhastockão Que que que'ma chegar Você agora veja E quem tem que brigar Então vem o assassino O saúdo se aproxima, lá vem o saúdo pavoroso. Já era o cagão deles. O Prince Henry! A luta dos Volcanoes! Eu posso ser frio? Apenas uma! O saúdo pavoroso está vindo aqui de trás, aparentemente. É. Lakoi! Soraya! O Phoenix rises! Ok, ele volta uma galera aqui, chegar mais vocês aqui. A cavalaria estão querendo uma Tenção. Você quer o Carnossauro? Não, Bastiodonte. Está morto. Uma infanteria minha foi lá atrás. Acho que estava perseguindo a humanidade. Mas enfim, estou desistindo. Esse exército aqui está muito elite agora. Só tem esse pequeno que está avulso aqui. Só para fazer par com o outro. Vamos ali batendo aquele saldo pavoroso, que ele é o único que está folgando com a gente ainda. Segura esses atributos aí. 93 de defesa corpo a corpo com 2 buffs. Espera que dá para ficar melhor ainda. Espera o Ink chegar aí. Se a magia não acabar antes. Ah, já era. Mas esse aqui dá mais 24 de defesa corpo a corpo. Fica mais de 100. Vamos lá que, como eu disse, tem que fazer o jantar. Agora o jantar é um saldo pavoroso no espeto. Para os nossos dragões. Inclusive, aparentemente, já atualizaram o mod de coloração de monstros e o saldo pavoroso tem cor nova agora. Esse aqui está mais azulzinho. Porque a cor dele era um verde escuro. Vai ficar bem legal. Vamos lá gente, vamos lá. Opa. Está lá. Diretamente no... No espeto. Tirar uma foto bem legal aqui do saldo pavoroso derrotado, né? Ah, jogo. Sério? Deixa eu tirar foto, velho. Nossa, sacaneou agora, velho. Caraca, se alguém quiser tirar foto, me manda no Discord. Beleza. Vamos pegar a reposição também. Só falta, acho que, um do gargão agora. Vamos ver se esse tributo vai vir, hein? Então, a gente libera aqui o... O Imirat, o gargão interno para recrutamento, ok? A estrela cadente. A origem desse outro artefato sobrenatural é um mistério, mas muitos dizem que ele veio das estrelas. E Miraf frequenta tais dimensões. A gente vai ganhar para todos os exércitos aqui, por 20 turnos, temperamento de Miraf. E Miraf nos sintoniza com nossas emoções, canalizando nossa raiva para prover foco inabalável e resistência aos ventos. Então, a gente ganha 40% de resistência à magia para todas as unidades. Isso significa que minha guarda argenta agora está imune a 100% de dano de magia durante 20 turnos. Ai, esse negócio é tão ridículo, mas eu adoro. E, atributo recebido, a gente ganha força celestial. A força vital de Inri foi intensificada por energias estelares, oriundos de planos existenciais que só os dragões estelares conhecem. E eu acho que a gente também não ganhou. Olha, mais um atributo que a gente não ganhou, tá vendo? A gente derrotou o dragão e não ganhamos. É triste. Mas, mais uma vez, tem que colocar aqui a prova, né? Então, aqui ó, esse aqui, o eterno, pronto para recrutar. E nenhum atributo ganho, tá vendo? É triste. Dois dragões bugados já. Reconhecimento. Ah, esse aqui até que veio com o negócio, ó. Finalmente um que veio, né? Ahn, bom, só falta um, que é esse que está aqui embaixo. Então, vamos lá dar um alô para ele, que a gente já desafia ele também. Um monte de gombagem não vai ser atacado tão cedo, não tem ninguém ali interessado em fazer isso. Então, por enquanto, a gente pode focar aqui na... Na nossa proteção. É, vou tirar esse negócio aqui para construir a ordem pública. Que está prezando aqui também. Vou melhorar a ordem pública. Aqui com a ordem pública negativa, a gente perde a licuada tributária. Ahn, esse aqui, daria para colocar uma guarnição. Aqui está até de boa. Ahn, o baralho das bagas, surpreendentemente, não caiu ainda, mas é porque a galera está brigando muito entre eles lá. Os orcs também deram uma segurada. Ahn, provavelmente eu vou para oito picos agora com o Ikki. Descer ele ali e ir para lá. Até esse dinheiro que sobrou eu posso fazer o que com ele? Não sei. Enfim. Eu já mexi. Estou muito tentado a trazer o Amanar só para ver ele em campo de batalha, né? A maior atenção dele é pelo menos reduzir um pouco. Bom, mas como eu falei para ela, eu ia deixar os dois degagões aqui, o Sopro Gélido e o Sopro de Fogo. Então eu vou tirar aqui agora um... pode ser o Lancet Garrague. O Sopro Gélido vai para ela. Quando eu tiver mais exército provavelmente eu vou separar ainda mais os degagões, mas por enquanto aqui é Gelo e Fogo. E depois pegar mais leões, né? Adorei pegar mais leões agora, mas felizmente sou muito ocupado caçando orcs. Como diria Aragorn, do Sociedade do Anel, vamos caçar alguns orcs. Aí alguém lhe fala... Yes! Ok, vamos vindo para cá, Pico do Rancor. Precisa de urgente de Orneia Pública ali, né? Opa! Tributo aos deuses. Seus seguidores chegarem a um campo consagrado. A batalha agrada aos deuses da guerra. Esses lugares geralmente são erguidos após uma batalha pelo vencedor. O saque de tal lugar é possível, mas os deuses exigem um tributo. Portanto, apenas um quarto da carga deve ser levada. Vamos levar a desempenho em batalha. Sua exploração do local levou ao resgate de lâminas imbuídas de magia, aprimorando as habilidades de combate do seu exército. Ganhamos ataque e defesa corpo a corpo em 8 e o discípulo da Fênix. A pessoa aspira a dominar a magia de fogo para poder usá-la quando quiser. Beleza. 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 Isso. Beleza. Beleza. É. Esse aqui para usar a manutenção seria muito bom também, mas eu falei que vai colocar o negócio de Orneia Pública por enquanto. Esse 5 mil vai ser gasto... deixa eu ver no que. Esse aqui que eu precisava? Não. Esse aqui né. É 6 mil. Para liberar novas tecnologias. É um pouquinho complicado. A magia está se enlouçada. A graça de amana... Eu vou pegar, mano. Na moral, eu estou muito curioso para ver esse bicho. Deve ser gigante essa porra. Ai minha renda. Ai minha renda. Lá se vai minha renda. Minha tão bonita renda e meus 6 mil que eu teria que juntar para o próximo turno. Mas pela diversão é um preço pequeno a se pagar, não é mesmo, pessoal? Acho que vocês vão gostar de ver esse bichinho. Caso vocês nunca tenham ouvido esse mod, né? Normalmente eu sempre mando mod no canal lá do Discord Antes de colocar na minha coletânea ou na campanha. Se der para colocar na campanha, né? Que nem todo mod é compatível com o seu save game. Então eu sempre mando lá as vezes o bichinho que eu estou pensando em colocar. Hoje mesmo eu mandei dois, que é dos homens lagarto e dos homens fera. Que agora a galera está conseguindo mandar muito modelo customizado para o jogo. Então está bem bacana esse aspecto. Coloca a investida mortal. Coloca a investida mortal. A gente alcança? Alcança. Vamos ver o que que tem aqui. Acho que é Skaven. Exato. Quem é os Skavens? Ah, tá. Você tem engenharia demonologista. Não é um problema. Ahn... Eu não vou lutar essa aqui ainda. Vamos esperar uma batalha digna para o nosso bichinho ser testado, né? Ahn... Chifre dos imortais. Chifre de guerra foi feito em Katai. E as lendas dizem que ele segura uma poderosa maldição. Ahn... Fez aliadas em volta, dá dano de arma base e dano de projetos aumentado. É bacana, né? Para o nosso senhor lá de... Arco e flecha que eu tinha recrutado, né? A parte boa é que isso aqui já tem até um negócio de recrutamento construído. Então eu posso tirar isso daqui. Mesmo dando guarnição. Melhor aqui. Ahn... Coloca aqui a convocação flamejante. O evocador anuncia palavras de energia e com isso uma fênix flamejante surge para atacar o inimigo, purificando-o com fogo. Assim, desde que eu comecei a gravar eu tinha até esquecido do timer aqui. Agora que eu olhei, bateu uma hora, tipo agora. Beleza, vamos indo. Melhor aqui a ordem pública. Pode tirar esse daqui. Eu acho. Se não tem recurso aqui, né? Tá, constrói crescimento e custo reduzido. Cadê El Dragón? Dragón, vamos conversar. Dragão, eu vim barganhar. Só no próximo turno que eu vou falar com ele. Tá, provavelmente os queridos estão espalhando todas essas ruínas aqui. Tem uma facção aqui do Veneno Negro, né? Que tinha fugido da gente. Agora sei onde eles estão, pelo menos. Mas a situação está mais tranquila agora, que a gente se livrou dos anões, porque os anões ficam pulando por lá e pra cá com caminho subterrâneo que atrapalha muito a nossa vida. Talvez vocês ofereçam 3 mil pra essa paz aí, meu querido. Vocês não vão ter paz. Eu vou pegar todos esses portos pra mim. Clã Helheim tá vindo fazer o quê? Não sei. Ele só tá vindo. Tecnologia pesquisada, sentidos rápidos. Eles são excelentes olheiros e assassinos céleres, pois voam e caçam como se fossem uma águia. Tá, aumenta o bônus de vestido da águia e do leão e a velocidade de 5% para a grande águia e leão. Beleza. Arquiteto. Planejar construções do começo ao fim. Esse é um conceito estranho por aqui. Esteve presente nas regiões e acompanhando a amenda das construções. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passaram vários turcos de povoada com baixa ordem pública. Provavelmente. Eu já decorei alguns. Exato. Tá, melhor aqui a montanha dos dragões. Coloca o sal aqui. Vamos falar com o nosso consagrado aqui. E aí, meu bom. Um simples cruzeiro. Emissário de dragão encontrada. Você ouve rumores de um espírito árvore ambulante vivendo na floresta próxima e decide investigar. Você encontra um arbóreo, um gigante de madeira reanimada que diz já saber quem você é. Nada surpreendente, pois dentro desses seres habitam as almas dos Elfos da Floresta mortos e você já encontrou vários As-Ray em sua vida. O arbóreo diz ser o emissário de Bruor, um lendário e poderoso dragão da floresta, venerado e protegido por vários dos seres mágicos da selva. Assim como pelos próprios As-Ray. Ter contato com um dragão tão poderoso certamente seria benéfico. Mas qual mensagem você deseja que o emissário entregue para esse mestre dracônico? Desafio. Mais um atributo que eu vou perder. Só vamos. Esse exército vai ser mais chatinho, porque ele é... É Fos da Floresta. Mas... Nada nem vai impedir a gente. Eu vou ganhar. Ok. Um exército de Elfos da Floresta com um monte de floresta em volta. Tudo que eu mais gosto nessa facção, né? Tá. Vamos colocar vocês aqui. Nossos dragões, como sempre, grupo separado para pegar o dragão inimigo ali. Vocês ficam aqui. Guarda Argenta aqui. Temos resistência a magia e resistência a projétil. Ou não? Então, resistência a magia da Guarda Argenta está a 105%. Acho que está baixo. Acho que dá para aumentar ainda mais. Mas depois que eu vi que tomei dano de fogo com 120% de resistência... Não sei se afetaria muita coisa. Tem resistência a magia alta. aster. Nossos aqueles começaram. Vocêポ侍 vim aqui já... Que o dragão não sobe. Tá, só um momento pra mandar vocês atacarem aqui, vocês pegam aqui, vocês pegam essas Dreads, vocês podem perseguir esses Arqueiros, não, pegam também a árvore, pode vir os Arqueiros, Dreads, Dreads e a Guarda Perpétua, os Arqueiros podem atacar aqui se vocês conseguirem, a Maga pode ir atrás dos Arqueiros aqui também, e bora. É só a gente pegar essa galera aqui, e ganhar os Arqueiros deles, e of the Floresta sem Arqueiro é nada. Ahn, dá pra tacar fogo nessas árvores aqui, dá pra tacar fogo em vocês. A galera que não deu eles já era, tá vindo aqui uma grande águia. Os aliados de Brewer chegaram, acabe com eles. Pode deixar meu querido, esse exército aqui agora é imparável. Tem que vir uma treta muito grande pra esses Arqueiros não conseguirem bater. Se não me engano, os aliados deles são todos Cavadeiros Falcão né, então... Vamos lá, Guarda Perpétua. Opa, chegou um Mago aí. Quem que tá jogando Magia? Quem que tá jogando Magia? Quem que tá jogando Magia? Tá, sai de perto, deixa eles vim pra cima da gente, que eu não tô nem enxergando quem que tá vindo aí. Meus Cavaleiros, tenho os Cavaleiros selvagens vindo aqui. Irmãs de Espinha, por isso que eu tenho magia, não sei. Vamos pegar eles. Pode participar das investidas também Maga, com a sua carruagem. É, definitivamente eles são as Irmãs de Espinha. Para os Reis! Loven Seagun! Death to all! Opa! 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 Pode continuar indo atrás aí, tem bastante gente. Ah, esse Expector Tronco tá jogando Magia também na rede. Tem Homem Árvore aqui, vamos pegar o Homem Árvore. Pegue os stats agora Segue as irmãs dos Espinhos até a linha se precisar E lá se vai acho que o último dragão que a gente tinha que subjulgar para o nosso exército Agora é só levar esses dragões até Caledor e relembrar todos da nossa glória Ok, vamos pegar aqui a experiência Hum, ainda tem um dragão Será que o mesmo dragão volta depois? Vamos ver se vai ser mais um atributo que eu não vou conseguir ganhar Já vou até tirar print aqui da própria missão Porque senão já viu né Então ó, a gente vai ganhar aqui o protetor da vida Benção da natureza Benção tipicamente reservada para os Azray Agora em fundo em Henrique com a proteção da floresta Devotou o Brewer, armadura mais 18 Defesa corpo a corpo mais 12 Instintos de Brewer Quando o guerreiro desfruta dos sentidos aguçados de Brewer Não há flecha, espada ou lança que não perfure a proteção inimiga Todos os exércitos ganham dano perfurante de arma mais 20 Dano perfurante de projeto 60% Escamas de dragão cipó Essa escama dragônica proveniente de Brewer lendário dragão da floresta Mas tem ramos sencientes que agem como tentáculos capturando os inimigos Beleza Isso é verdade Então aparentemente fizemos todos Só que o contador continua aqui Acho que a gente pode ficar continuando ganhando bônus dele de tempos em tempos Mesmo com ele já servir na gente Aí a gente não desafia de novo no caso Imagino Bom, enfim Estou curioso para saber como é que vai ficar agora Aqui já posso colocar uma guarnição Quem sabe que eu consigo uma batalha digna para mostrar o Amanar Coloca esses avanços comerciais aqui Mas que é bem estranho É Esse negócio dos atributos aí Os primeiros foram normais Todos os outros Nada Cara, que rir, que é pai Todos vocês querem, né? Porque vocês estão ouvindo os dragões berrando e urrando aí nas montanhas Vocês estão desesperados agora Fortões do Gringo foram destruídos Isso aqui não precisa ler Que não é nada demais Só por curiosidade Como é que está a guarnição aqui? Eu quero ver o meu Amanar, velho Ah, aqui dá para brincar com o Amanar, gente Eu vou fazer isso Deixa para a próxima parte Não, eu vou fazer nessa, vai Eu vou ficar um pouquinho maior o vídeo Mas só para vocês verem o Amanar em batalha Vocês merecem Ok Bom, duvido vocês adivinharem quem é o Amanar no meu exército aqui Obviamente que eu estou falando desse pequenininho aqui, bichinho aqui E sim, é um modelo que é usado naquela batalha da Costa dos Vampiros Que vocês veem na... Ele só dá um relance dele Mas aqui ele vem lutar E ele tem atributo... Espera aqui, o que ele ganha? Ahn... Não sei se ele se cura... Acho que é a regeneração Enfim Vamos dar essa belezinha aqui na frente Nossos dragões... O que aconteceu com a textura de você aqui, meu querido? Está meio estranha essa textura, né? É sempre assim? Não sei Bom, enfim A gente vai deixar ele na frente, óbvio A gente já vai ficar olhando ele cortando os inimigos Matando mago Afim Porque os bichos lá tem... Aquele engenheiro demologista chatonildo, né? Depois de fazer essa batalha eu encerro o vídeo Só para não tomar o mal do tempo de vocês Vamos lá Eu acho que todos eles vão querer vir... Se movimentar ali, né? Essas mexer vão ser separado Mas ele é bem lento Ah, ele é bonitinho E sim, esse bicho realmente existe para os elfos nobres, tá gente? Caso vocês estejam se perguntando É, está dando um bug de colisão aqui dos dois Com o decagão Que eu não sei o que está acontecendo Agora melhorou É sério que vocês vocaram esses ratos aqui? Sério Você só pode estar brincando Ah, tem uns moedores dimensionais ali Vixe, tem um projédio para caramba rolando aqui Tá, Fênix Solta sua magia aí Sai de perto Leões, pega essa galera aqui Nossa, um tapa Foi a metade da vida dos bichos, velho Tá, não briga aí Manda aqui os nossos carinha para cá Vocês vêm aqui Precisa que você pegue aquela catapulta para mim ali Amanhar, vai lá Você pode pular em algum projédit deles aí Pega essa reunião do homologista aqui Mas também tem uma magia bem legalzinha para soltar aqui Que é o meu item que dá corrente de raios, né Manda lá no meio Junto com a convocação flamelhante Observe minha radianza Tá, Fênix Tá, Fênix está chegando aqui já Bota a ordem E sim, talvez o Amanhar Alguém possa falar assim Ah, mas o Amanhar não é balanceado, Zang Porque você está usando ele Sim, realmente ele pode não ser um Amanhar Mas o que faz sentido para a história Ele ser forte faz Então Ele tem que ser parecido com a história E ser balanceado Eu sempre fico ser parecido com a história Eu vou voltar agora Heraldo do vento Lá 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 Bem divertido usar ele Gostei É... Cadê meus leãozinhos? Eles estão fugindo já, legal, gostei desse Amanar aí, tem a versão miniatura dele, que são os bichinhos que também existem no mar do Warhammer aí, que andam para lá e para cá, mas quem protege mesmo o Ultwan é o Amanar. E ele está bem menor aqui, obviamente, né, pelo tamanho que ele seria de verdade, vocês já viram na minha campanha do Dr. Harkon, caso você não tenha vindo, é só assistir lá a batalha final da campanha. Ok, então o Amanar mostrou aí que realmente ele não veio para brincar e já vamos começar a ocupar essas regiões aqui dele já. Só vou tirar esse aqui para conseguir a guarnição. Exime agressor, superioridade de comando e astuas são necessárias no campo de guerra, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Valente, coragem insana, claramente rola um duplo um. Envolve-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes. Execute todos os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Ufa. Tá, Tilly, só coloco para você aqui, aqui, Mestre dos Céus. E para o Heitor, coloca a força da arma. Tá bom, gente, então vai sair essa parte por aqui. Agora que vocês já viram aqui a força aqui, a Manar surgiu aqui, se levantou dos mares para ajudar Caledor a retornar a sua gloriosa casa. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo você na próxima parte da campanha do Henrique aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou!